Vamos para as últimas notícias do Fortaleza. O Leão do Psi oficializou a renovação contratual com o goleiro João Ricardo na noite desta sexta-feira. O novo vínculo do jogador que está no clube desde o início da temporada passada será válido até dezembro de 2027. A prorrogação já estava encaminhada há algumas semanas. No Leão do Psi, o arqueiro de 35 anos acumula 96 partidas e dois títulos conquistados. O Campeonato Cearense de 2023, a Copa do Nordeste de 2024, além do vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2023. O CEO da SAC do Fortaleza, Marcelo Paz, celebrou a extensão do contrato com o Camisa 1. Então abre aspas aí para ele. Um atleta que se adaptou muito rápido à Fortaleza. Ganhou o carinho do torcedor e respeito. Acredito que vive talvez o melhor momento da sua carreira. Hoje é um goleiro mais destacado do futebol brasileiro. Essa renovação é pelo que ele já faz pelo clube, né? Mas também pelo que a gente acredita que ele possa fazer para seguir nos ajudando e sendo importante, né? Então a renovação aí do goleiro João Ricardo, né pessoal, com o Fortaleza. Então o Fortaleza enfrenta o São Paulo hoje, né? No Castelão. Um jogo muito importante, né? O Leão está aí no G4 com 33 pontos. E o São Paulo na sexta colocação com 32. Então um jogo direto aí pelo G4, né? O Fortaleza tem que aproveitar o mando de campo. E acredito que vai sair com os três pontos aí no jogo de hoje. Então vamos torcer aí para o Leão do PC. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima.